Bora, vai começar! A partir de agora, Rede Brasil de televisão com a gente! Obrigado aí pela audiência, pela companhia. Estamos aqui na Mania FM e também na GDS Web Rádio Brasil. Hoje recebendo Paulo Filho, Paulo Martins, é o nosso convidado de hoje. Paulinho foi meu parceiro lá, fizemos programa junto na Rádio Cidade. Foi uma experiência maravilhosa ter me aproximado, conhecido mais dessa família, Paulinho, Lúcia, nossa querida Ana Paula, que não está mais com a gente. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu falo isso para todo mundo, todos os dias, porque a minha passagem pela Rádio Cidade foi importante demais na minha vida. E assim como foi importante conhecer o Paulinho, que é um menino, mas talentoso demais, inteligente, preocupado com a vida. Que honra, meu amigo, que alegria receber você aqui, tudo bem? Bom, Pajaro, bom dia. Feliz Natal já também. A você também, meu irmão. Atrasado para os nossos ouvintes também, os espectadores. Rapaz, uma alegria muito grande de estar aqui com você hoje. Que honra, meu amigo, que honra. Como é que está cantando? Lá no programa você já cantava, né? Toda sexta-feira você cantava uma música no programa. E assim, era muito gostoso lá, né? Era um clima muito leve, né? Muito bom, muito bom. E aí agora eu comecei minha carreira profissional, né? Eu já completei um ano. Esse ano agora eu estou completando. Em setembro, mais ou menos, estou completando um ano de carreira profissional. E assim, é muito bom. Estou gostando demais. Você lá atrás, antes de pensar em falar profissionalmente, você já tinha um cuidado muito grande, né? Com as coisas. Já. Você procurava ensaiar, gostava de fazer umas coisas bem feitas. Isso aí, fazia uns vídeos, né? Isso aí, você estava sempre preocupado com a qualidade daquilo que você estava apresentando. Isso aí, qualidade é o mais importante. Como a gente tem tido pouco contato pessoalmente, você chegou a montar um estúdio em casa para gravar? Cheguei. Tenho lá o Estúdio C-Mix, que eu chamo lá, carinhosamente. Sim. E assim, aprendendo sobre produção, né? Produção musical, mixagem, masterização, que é ali o que a gente faz as músicas mesmo. Eu, assim, não faço a parte completa de música, mas eu, assim, a gente consegue ter uma qualidade muito boa com o estúdio agora em casa, né? Isso, é isso. O artista tem que ter um espaço dele para a produção, né? Tem que ter. O artista tem que ter o espaço, porque é ali que ele vai... Senão ele não faz arte. Isso. Ele fica só... Ele grava e ele vai se ouvir e falar, caramba, vou melhorar aqui. Isso aí. Não é isso? É isso que vai ajudar. Se você vai fazer no estúdio do outro, você não tem essa possibilidade, né? Ou, pelo menos, é muito menor do que você tem no seu próprio estúdio. Vamos cantar primeiro, então? E aí a gente vai conversando durante o programa? Ó, eu vou fazer uma... A gente vai cantar algumas, né? Vamos fazer uma ordem cronológica mais velhinha e depois a gente vai cantar para mais novinhos, né? Do jeito que você quiser aí. Vamos lá aí, manda ver. Vamos lá, então, de fio de cabelo. Opa, vai dançar antigo, manda ver. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para me lembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor Quem souber, tá ajudando aí? E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto A mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Show de bola, Paulo Filho Cheio de bola, Paulinho Turma, nós recebemos na nossa casa Diariamente água de qualidade Esgoto tratado A gente precisa se orgulhar Porque Cachoeiro trata o esgoto Nós recebemos água tratada E aí a gente toma banho Lava a vasilha Usa o vaso E aí a gente devolve esse esgoto Que antes ia para o Rio de Itapimiri Hoje esse esgoto tudo é tratado E nós devolvemos A nossa responsabilidade ambiental Em Cachoeiro é maravilhosa Porque nós devolvemos isso Tratado de volta para o Rio de Itapimiri Mas para a gente receber água Tratada em casa Água de qualidade Para a gente receber em casa O tratamento do esgoto Tem muita gente trabalhando Para isso acontecer A turma da BRK Ambiental Que está aqui com a campanha De final de ano Nós vamos conferir agora Aqui no programa Saneamento feito por gente Assim é a BRK Gente dedicada Gente cuidadosa Em 2022 Eu atuei para garantir O fornecimento de água Em 80 bairros 13 distritos e localidades Operando mais de 682 quilômetros De rede de distribuição Nesse ano Eu colaborei com o atendimento Aos clientes Agendando serviços Resolvendo pendências E esclarecendo dúvidas O meu compromisso Foi com o tratamento De todo o efluente Que chegou em nossa estação De esgoto Muito orgulho Dos nossos funcionários Que por mais um ano Fizeram acontecer Em Cachoei Entregamos com muita satisfação Mais saúde E bem-estar A nossa população E já estamos preparados Para os novos ciclos De crescimento Juntos De gente pra gente Em mais um ano Que se inicia Em 2023 Vamos continuar Levando saneamento Para muito além Do básico BRK Essa campanha Final de ano Da BRK Ambiental Que está rodando Em toda a mídia Aqui do sul do estado Do Espírito Santo E aí pra gente Conhecer as pessoas Que estão por trás Trabalhando pra gente Receber água de qualidade Tratamento de esgoto Isso é muito bacana Paulinho A sua ideia é o que? Gravar um CD? Ou você não pensa nisso? Ou você já Porque tem artista Que não pensa em gravação de CD Pensa já em Colocar o material No digital E vai embora Isso aí Então, Parraro Eu Na verdade Assim Eu sou um artista da terra Artista regional Então a gente não tem Aquele tamanho De investimento Muito grande Sim, sim Eu já tenho Algumas composições prontas Já gravadas Só que eu quero lançar Já com Com vídeo Entendi No caso Gravar um DVD Mesmo nas mídias Por isso eu ainda não gravei Ainda não soltei Porque eu não gravei o vídeo ainda Porque você tem vídeo Tem o Tem o som e tem o vídeo Você pode usar Porque hoje Hoje não é mais Hoje não é mais vantagem Você gravar Você lançar só as músicas Você lançar só o áudio Sim Porque eu não tenho repercussão Do mesmo jeito Do mesmo jeito Hoje é 90% vídeo Infelizmente ou felizmente Acho que felizmente Acho que felizmente Democratizou muito mais A qualidade melhorou Todo mundo tem oportunidade Hoje já apareceu Isso aí Canta mais uma aí Agora não vai ser tão antiga Vai ser mais nova Não, não É um pouquinho antiga também Mas as outras que eu vou cantar Já começam A ficar um pouquinho mais nova Quando eu digo Essa daqui É atemporal, né? É, essa é o toque Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que já estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Quero ouvir Mas a verdade é que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disparçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Aquela feijoada A Cofrio tem também Aquele kit de feijoada Que vem completinho Pra você fazer aquela feijoada Maravilhosa Os melhores produtos do Brasil Cofrio Você encontra nos supermercados Mercearias Açougues Padarias De todo o estado do Espírito Santo Quando você leva Cofrio pra casa Você leva a qualidade Amigo Cofrio Sabor a toda prova Hoje o nosso convidado aqui É Paulo Filho Deixa eu aproveitar E mandar um beijo Pra sua mãe Lúcia Que eu amo demais Lúcia é uma pessoa Ela tá acompanhando É uma pessoa que amo muito A Lúcia A Lúcia é uma pessoa Que foi tão bom Ter conhecido a Lúcia Eu gosto muito dela Então Lúcia Um beijo pra você Minha amiga Você sabe o quanto Eu gosto de você Beijo pra você Eu vou puxar O intervalo comercial aqui E volto pra você Cantar mais Turma O intervalo comercial É rapidinho Vamos voltar na sequência Já já Segura aí Seguindo aqui Com o nosso programa Na Rede Brasil De televisão Na Mania FM Na GDS Web Rádio Brasil Obrigado pelo carinho Da audiência Hoje recebendo Paulo Filho Paulo Martins Tá aqui Cantor Quer dizer Deixa eu falar um pouquinho Desse empreendimento seu Que você tá trazendo de novo aí Eu tenho certeza Que vai ser sucesso Que é uma casa de carne Isso aí Você vai trabalhar com carne De qualidade Isso aí Então além Do profissionalismo Na música Agora eu tô abrindo Um novo empreendimento Que é Emporio Grill Então assim Vão ter as melhores O que há de melhor Em carnes selecionadas Na região Você tá falando Não só carne selecionada São as melhores Carne pra churrasco Carne pra churrasco Vai ter carne pra churrasco Vai ter Vão ter algumas outras Coisas de delicatessen No caso Que são ali Vai ter carpaccio Sim Vai ter algumas coisas assim Que realmente são Alto De alto padrão De prêmio Mas também vai ter Aquela dali Ah o cara não tá podendo Gastar muito Vai ter alguma coisa Do intermediário Entendi Pro churrasco Ou pra delicatessen Rapaz vai ser sucesso Esse empreendimento Porque primeiro Vou mexer com kits Também Kits de churrasco É uma coisa Que você gosta E você Você sabe Você já vem Já vem Pesquisando Não com a intenção De montar uma casa dela Lá atrás Mas pra você cozinhar Pra você fazer Eu já falava Naqueles tempos Do nosso Antigo programa Sim Que eu gosto muito Adoro cozinhar Adoro Adoro fazer churrasco Entendeu Então agora Vou ter uma oportunidade De trabalhar profissionalmente Que bacana A expectativa De lançar A sua casa Quando Então A nossa inauguração Vai ser no dia 30 de janeiro Deixa passar o verão E tal Deixa passar o verão E tal Ainda estou Organizando algumas coisas Finalizando E aí no dia 30 de janeiro É a nossa inauguração Não vai ter Inauguração física Depois de um tempo A gente está planejando Uma inauguração física Mas agora No dia de começo não E aí a gente vai ter Vamos ter um ponto físico Que é lá no Morro do Ferraço No caso No Morro do Ferraço Ali Rua Joaquim Caiado Número 71 Sim A pessoa pode ir lá E comprar No local Pode ir lá comprar No local Mas posso pedir também Mas o nosso forte Porque nós vamos ter Um atendimento diferenciado No delivery No caso na entrega Sim Você vai pedir E vai receber assim Eu posso te garantir Com o menor tempo De cachoeiro Para o delivery Aquele tipo O camarada está fazendo Um churrasco em casa Acabou a carne Ele pede E vai receber lá No meio de frasco Isso aí Na hora Que legal E é o que o mercado Pede hoje É o que o mercado Então a cabeça está certinha Se tratando de produto De churrasco Entrar no digital Bem A gente já vai começar Bem no digital E você domina bem Essa área Rapaz Assim Dominar Eu acho até um pouco Ignorância da minha parte Mas eu entendo Alguma coisa Pela vida A gente vai aprendendo E é gostoso Mexer com essa área Também do digital Então vai ter Vamos mandar mais uma aí Vamos lá Capricha aí Essa é mais uma velhinha Depois eu vou entrar Com as novinhas Show Show de bola Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Essa todo mundo sabe Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca Até não vai passar E apaga a cicatriz O quê? Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores bem vão São aves de verão Tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca Só Deus me machuca Muito novo E Ana Paula Também muito nova Ao lado da sua mãe Vocês tiveram que assumir A radicidade Mas isso conta Para a sua vida também Depois sua passagem Pela Corfrio também Isso ajuda demais No seu empreendimento agora Isso aí Então Pajaro Agora no meu empreendimento Eu acredito que pelo know-how Que eu tive de gestão Eu tenho 22 anos Lembrando que Eu não sei se você Tinha falado Não percebi Mas eu tenho 22 anos apenas Sim Só que eu já venho Com a cabeça voltada Para o empreendedorismo Antes de entrar No mercado de trabalho Pela minha família Já ter passado Por vários empreendimentos Então assim Eu acho legal Falar de empreendedorismo Também jovem Porque até quem está Ouvindo a gente É importante Então eu entro Nesse mercado de trabalho Jovem Passo por um trabalho De gestão E depois entro Em um serviço Na Corfrio Trabalho de gestão Também Parte de gestão De estoque Então assim Eu passei Por uma experiência Incrível lá Que me ensinou Muita coisa Até para esse novo negócio Para o Emporio Grill Que vai Vai me ajudar Assim E o público Que vai consumir No Emporio Grill Vai perceber isso Que é um cuidado Muito grande Com as coisas Eu tenho certeza disso Qualidade Manda mais uma aí Vamos lá Essa é qual agora? Agora é mais novinha Depois vai ser Uma mais atual ainda Que o pessoal gosta Do Gustavo Lima Pois é E eu também sou muito fã É isso aí Eu podia passar Eu até falei Com a minha equipe Ele vai cantar Gustavo Lima Uma hora Eu achei que você ia estar todo Gustavo Lima Manda ver Vamos lá Só deixa eu tomar um gole Vou cantar Tive Jaite quis Me vi Tão feliz Um amor Que pra mim Era sonho Era sonho sim Surpreendente provar Do que só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que Eu só preciso viver O gasto dessa vida com você Te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Era sonho sim Surpreendente provar Do que só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Show Paulinho Show de bola Cantar o que você gosta Bom mesmo é cantar Cantar Eu acho que é uma das minhas Maiores paixões Eu sou apaixonado Não é nem que eu goste Eu sou apaixonado É um amor Essa você vai cantar do Gustavo E é qual? Então eu vou cantar Bloqueado Bloqueado E é uma das últimas Que fez muito sucesso Você continua fã Do Gustavo Lima Ah demais Ele é com certeza Minha maior referência Hoje na música É o Gustavo O cara é top também Porque atualmente Ele é o Zezé de Camargo De 1990 É isso aí E ele A gente pega a história Desse cara aí É uma história louca É uma história bem difícil E quem olha ele Com aquela lancha Daquele tamanho lá Não imagina O que ele deu a passar Na rodoviária Na roça Ele chegou a desistir É uma história dele Muito interessante Que eu estava vendo Semana passada Hoje é um dos maiores Da história É Chegou um Natal Que ele ligou para a mãe dele E falou Mãe Está ruim aqui Até de comida A mãe dele Falou Volta para casa Porque aqui não vai faltar Feijão, arroz E ovo frito para você não Isso aí E ele voltou Para passar o Natal Final de ano em casa Já tinha desistido de tudo Falou Vou dirigir um trator Vou fazer qualquer coisa Vou jogar para cima E voltar na roça mesmo É na roça mesmo Parente dele chamou Voltou com ele para Goiânia Voltou E aí foi quando ele Conseguiu deslanchar Mas lá em Goiânia Também foi muito difícil Foi muito difícil Para ninguém é fácil Nesse meio Exatamente Nem para quem tem dinheiro É fácil Nem para quem tem dinheiro Lá em Goiânia Porque tem gente Que já começa com dinheiro É difícil também Difícil É muito difícil Não quer dizer Que vai fazer sucesso A gente fica vendo O Gustavo Lima da vida aí A gente acha que o cara Já nasceu fazendo sucesso O cara passou por um perrengue danado Com certeza A gente falar Por exemplo Do Zé Felipe Filho de Leonardo Filho do empresário Cara Mas também não é fácil Não é fácil O cara deve ter chorado muito Já Sofreu muito Até chegar Para chegar É isso aí Vamos mandar aí Vamos lá Vamos lá Vamos embora Tô aqui bebendo Em um botequinho De esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de tarde Isso aí é pra sexta-feira É Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais Recair Só que agora Bebeu da sua indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde De o quê? 9, 9, 12, 5, 0, 0, 3 Olha eu recaindo outra vez E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais Recair Só que agora Bebeu da sua indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde E o quê? 9, 9, 12, 5, 0, 0, 3 Olha eu recaindo outra vez E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vai ser sofrido Show de bola Paulo Filho Paulinho Olha Chegamos ao final do programa Mas eu quero agradecer muito aqui a sua vinda ao programa Um sucesso pra você Na sua carreira musical E também no seu empreendimento lá Que é a sua casa de carne Empório Grill Empório Grill Quem quiser seguir já nas redes sociais A minha carreira profissional é Paulo Martins OFC Um tracinho né Underline E o Empório Grill é Empório O Grill Só Só Empório O Grill Beleza Vai lá e já pode ir conferindo Você tá botando materialzinho lá já? Tô colocando material já A partir de janeiro O pessoal já vai saber as novidades Que vão ter Que não tem nenhum lugar de cachoeiro Não tem Então tem muitas coisas ali boas Que utilidade A ideia é atender só cachoeiro A ideia é atender o sul do estado Inicialmente só cachoeiro E posteriormente eu já tenho Já tenho ideias de atender o sul do estado Show de bola Meu irmão sucesso pra você Obrigado Uma honra Uma alegria Muito grande receber você aqui Obrigado Obrigado a todos né A todos aí os espectadores Os ouvintes Feliz Natal Feliz Ano Novo Já antecipado né Boas festas E muita paz Muita saúde pra todo mundo Valeu garoto Valeu Paulinho Turma Fechando o nosso programa Aqui na Rede Brasil de televisão Um beijo no seu coração Fique com Deus Nosso encontro marcado Sempre sete e meia da noite Aqui na Rede Brasil de televisão